O USS Mason, um navio de guerra norte-americano que aqui vemos em imagens de arquivo, foi alvejado esta quarta-feira, revelaram fontes do Pentágono, desde o território no Iêmen, controlado pelos rebeldes siítas úteis. Foi o segundo incidente do género em quatro dias. Desta feita, dois mísseis foram disparados, obrigando o navio a medidas defensivas. Uma vez mais, o USS Mason não foi atingido, mas o Pentágono ameaçou responder a qualquer ameaça de forma proporcional. Estes dois casos acontecem após o ataque aéreo de sábado sobre um funeral útil em Sana'a, em que morreram mais de 140 pessoas. Esse ataque foi apontado à coligação liderada pela Arábia Saudita e levou o Washington a anunciar a reavaliação do apoio à Aliança Árabe.